Música Fala aí galera, aqui é Ken, fala riu E galera, sim, estamos aqui pra mais um vídeo de Creatures Lobo Sonaria E galera, já peço logo de início que vocês deixem seu like pra mostrar Que vocês gostam de Creatures Lobo Sonaria E se inscrevam no nosso canal pra dar aquela forcinha E bom galera, hoje estou aqui com o Geopixina Que no caso é esse tier 5 de visão noturna mediana Extremamente pesado e não tão devagar No caso, bom galera, ele é essa tartaruga rochosa Que tem essas pedras de ametista alienígena crescendo nele Com esse casco mais, com esse formato mais diferente, vocês podem ver E com essa clava feita de rochas e ametista Como a maior parte da sua casca e do seu corpo E que é uma tartaruga Claramente, só que, na verdade não é exatamente uma tartaruga Tá parecendo mais um jabuti Mas que, apesar disso, é extremamente rápido até Tipo, olha a sua velocidade Não é esperado por uma criatura desse tamanho ou desse peso Mas ele consegue correr em velocidades boas Podemos considerar o fato que é também porque eu coloquei uma plush de velocidade Mas ela não é tão forte assim Então ele por si só é naturalmente rápido O problema é mais minha estamina Mas tirando isso eu consigo correr a boas distâncias assim Mesmo com esse casco gigantesco e a esse tamanho Bom, eu tava aqui naquela caverna Perto das Redwoods esperando o inverno passar Porque eu não queria sair de lá Afinal, o Geopsina é contido justamente pela sua preguiça E pela sua vontade de dormir Ele gosta bastante de ficar dormindo em cavernas escuras Porque é o habitat mais favorável dele E que também deixa as ametistas do corpo dele brilhar Inclusive, essas ametistas conseguem brigar Mesmo você não sendo o Glimmer Já que ele tem a habilidade do Flash Cintilante Que deixa ele justamente fazer essas ametistas brigarem Como vocês podem notar aqui Fazendo isso, basicamente cega as criaturas ao meu redor Que é útil, né? Aparentemente, no realismo, ele só consegue usar essa habilidade no escuro Fazendo as ametistas piscarem Mas isso faz justamente sentido, né? Considerando que isso explicaria o motivo dele gostar tanto de salas escuras Além do fato de ser confortável pra dormir Pra ele se defender E tirando isso, galera Falando justamente sobre defesa agora Sobre o jogo mesmo O Geopsina, apesar desse casco gigantesco É uma criatura com uma vida bem baixa, na verdade Ele tem uma barra de vida razoavelmente baixa Comparado com alguns tier 5 E outro fato é que justamente, né? Era perto do esperado dele Ele deveria ter mais vida Só que a explicação disso é justamente porque Apesar dele ter uma vida baixa Ele tem uma defesa muito boa Inclusive, ele tem o Inquebrável Que deixa ele ser imune A ter ossos quebrados E também justamente o sangramento direto, né? Tipo, sangramento que ele recebe de mordidas É basicamente negado O único sangramento que se mantém São de habilidades mais passivas Como, por exemplo, o Spineus Que ativa sangramento Quando você morde uma criatura com essa habilidade Tirando isso Basicamente se imune a todo tipo de sangramento Isso faz com que você seja bem resistente Pra dizer o mínimo Bom, deixa eu dar uns goles de água E comer um pouco, né? Que eu tava aqui E eu fiquei aqui por tanto tempo Justamente porque tem essas frutas aqui, né? No caso, tinha mais no passado Só que eu acabei zerando a maior parte, né? Por causa justamente que Eu posso ficar um bom tempo sem comer Mas apesar disso Eu prefiro, né? Em geral Me alimentar assim que eu sinto um pouco de fome, né? Que aí eu sempre fico cheio Bom Mas no momento parece que Essas ervas vão durar por um bom tempo Então não tem problema Eu, na verdade, nem tô aqui Vou ficar, planejo ficar aqui por muito tempo Pelo menos Já que eu só tô aqui me abrigando Do frio do inverno, né? No caso Eu só saí correndo daquela outra vez Justamente porque eu queria investigar Se tinha mais plantas ao redor Caso essa fonte acabasse, né? Que no estado atual Eu tô já suspeitando Que eu não vou poder ficar, tipo, muito tempo Então Eu E eu também acho que o inverno Vai durar um pouco mais de tempo Então Ahn Por enquanto é melhor eu ficar por aqui ainda Apesar de ter pouca comida sobrando Eu acho que isso vai ser o bastante Pra durar até o resto dessa Ahn Dessa nevasca Na verdade a nevasca aí sim já acabou, né? Mas Ahn Desse Desse frio pelo menos Ahn Bom Eu vou me encolher aqui no meu casco, né? E descansar um pouco Ahn Beleza Já tá amanhecendo aqui um pouco mais, né? Até agora há pouco o sol tava nascendo Mas agora ele já tá Acho que é meio dia Senão é que ele tá se pondo Provavelmente ele tá perto de se pôr, né? Porque o tempo de sonária É um pouco confuso assim De se entender Deixa eu esfregar na lama aqui Pra aproveitar e criar uma armadura mais resistente Contra os efeitos do inverno, né? Aqui ó Deixa eu nadar um pouco na lama aqui Inclusive Camufla bastante também As minhas Escamas, né? Marrons Ahn No caso aqui ó Isso duplica a taxa de resistência de sangramento Queimaduras e venenos No momento não tem ninguém pra me envenenar Ahn Aumenta a taxa de regeneração de vida E esconde o meu cheiro Ok E agora tem essa criaturinha Momola Ahn Bom É um herbívoro E ele pode ser competição Pra minha Pra as minhas Pros meus melões aqui, né? Que eu tô me alimentando Mas Parece que ele não tá Interessado Sem dizer que Ahn Não tem problema Não posso viajar Eu só não quero sair no inverno Mas não quer dizer que é um sonho incapaz De sair pro inverno Necessariamente Ahn Sem dizer que ele é um pouco mais fraco E é um filhote, né? Eu acho que ele merece um pouco mais Eu já sou um ancião Então não tem motivo assim, né? Eu consigo ficar como eu disse Também um bom tempo Sem me alimentar, né? Ahn Mas É Ele parece que ele planeja Ficar por aqui mesmo Pra mim não tem problema O Geopixina No realismo É uma criatura territorial Mas só com criaturas maiores que ele Ahn Tirando isso Ele não tem problema algum Se manter perto De criaturas pequenas E até proteger elas Dentro do seu próprio casco Então Ahn E ele é pequenininho, né? Ele é pequeno bastante Inclusive pra caber Dentro do meu casco Dado o meu tamanho Mas Não tem problema Eu só vou fazer Sinal de amizade aqui E descansar um pouco Vou dormir aqui Que já anoiteceu, né? Ahn E Parece que a noite Vai durar também um pouco Um pouco, né? Mas não tem problema Porque minha visão noturna É bem mediana Mas dá o bastante Pra eu enxergar, né? Aqui, ó Ahn Beleza Bom E não é como se eu fosse precisar, né? Eu tô aqui Um 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 Bom tempo, né? Então Eu não vou sair tão cedo também Aparentemente Bom Eu vou aqui Um pouco mais pro fundo Pra me cobrir um pouco melhor Do Frio, né? Ali fora Que aqui é um pouco Mais exposto E aí eu vou me esconder aqui no fundo Beleza? Por enquanto Eu não vejo nenhum sinal de predador Aqui Tentando caçar Eu ou o Momola Que atualmente está sob minha proteção Então Ahn Não tem problema Eu acho que eu senti um cheiro ali Estranho Mas Eu não tenho certeza Eu acho que é só Ilusão mesmo Ok Ahn Não Tem alguma outra criatura Ali É um Kenju Bom Ok E o Momola cresceu Agora ele consegue voar Então ele está um pouco mais Protegido Ahn Ok Esse Kenju É um fiote Pra ele caber aqui E eu consegui ver Que ele está com uma carne Desrevealista Então ele não deve estar Com vontade de caçar Por enquanto Mas Ele é uma criatura Perigosa Então eu vou ficar de olho Por enquanto Nele Ahn Eu não sei a quanto tempo Ele está aqui Mas eu só percebi Agora E essa carne Parece meio recente Então ele deve ter caçado Recentemente Mas ele devia estar com fome Porque está sobrando pouco E a carne Desenvolvera Não acaba tão rápido Assim Porque ele levantou Já Certo Eu não sei se ele vai tentar Atacar alguma coisa Não Ele está fazendo sinal de paz Bom Sinal de paz aqui também Então Pra ele E eu só vou voltar Pro fundo da minha caverna Eu só Eu prefiro só entrar em ação Quando eu vejo Que tem realmente Alguma ameaça Na verdade Eu vou ficar perto deles Porque Assim eu consigo Proteger os dois Que no momento São bem indefesos Por si só O Momola Por si só Na verdade É uma criatura indefesa Ele pode envenenar As criaturas Se morrem em ele Mas pra lutar em si Ele não é tão Protegido assim E o Kenju Ele é uma criatura Muito forte Isso é fato Mas justamente Ele é um filhote Então Ele por enquanto Está um pouquinho Mais vulnerável Que a base O Momola acabou de zerar Os melões Mas tudo bem Tem uma fonte de planta Aqui Próxima Então não tem problema algum Bom E a primavera chegou Então Agora eu finalmente Vou poder sair daqui Beleza Eu vou atravessar esse rio Mas eu não consigo Nandar Tá deixando isso claro Eu sou uma tartaruga Mas eu não consigo Nandar Porque eu não tenho Nadadeiras Eu tenho patas Só basicamente Jabuti Então Eu não consegui Atravessar Justamente porque Esse rio Ficava um pouco Difícil de atravessar Considerando o inverno Mas agora Ficou um pouco Mais fácil A minha passagem Que parece que o Momola Também está saindo De lá Atualmente Faz sentido Ele deveria estar se abrigando Para se proteger do inverno Muitas criaturas Se escondem no inverno E que é completamente Aceitável Considerando as situações Ok O Momola desceu um pouco Agora Será que ele está planejando E comigo Eu não sei Mas ele parece Estar nadando Comigo Aqui Não sei se é porque Agora está quente Por causa da primavera Ou se é porque Ele só está tentando Me seguir E falando Em mim Agora Tem outro membro Na minha espécie Aqui Que interessante Eu não sei se ele é mais Novo Ou se ele é da mesma idade Mas ele certamente É um adulto Pelo tamanho Ok Deixa eu me comunicar Aqui um pouco Ok Na verdade Não sou só eu Tem outro Pequenininho ali Esse é um juvenil Porque o casco dele Está bem desenvolvido Mas ainda assim E tem um Saikari Aqui Parece que essa floresta Está bem vívida Comparado com o que costuma ser Normalmente o centro De tudo É o É o Oasis Mas parece que tem bastante Criaturas em geral Por aqui Bom O Momola parece que está indo Com eles Eu acho que eu vou seguir Essa manada Que a união faz a força Então E eles estão Na mesma espécie Normalmente O Geopixina No realismo Não costuma se juntar Mas Eu vou criar uma exceção Para isso Porque Afinal de contas Como eu disse Nós somos Bem frágeis Tipo Em vida Em defesa não Nosso casco Nos protege muito De muitas coisas Mas É um pouco Aiscado Na maior parte Das vezes Bom Vamos lá Então Vou seguir aqui No fundão Eu acho que o Kenji Vai ficar naquela caverna E é melhor Sinceramente Eu não sei o estado Atuais do oásis E pode estar em guerra No momento É um local mais isolado Como aquela caverna É um pouco mais adequada Para um filhote Ainda mais Se ele não tem Nenhum protetor No momento Faz sentido Mas eu acho que ele consegue Sobreviver bem Filhotes de Kenji São bem independentes E os filhotes de Oficina Na verdade Também Ou Quem mais? Bom galera Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueçam Deixe seu like Favorito Ou compartilhe com seus Familiares Amigos Colegas Todo mundo que você acha Que vai gostar Do nosso canal E dos nossos vídeos E se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora Se você já está inscrito Mas não esquecendo Amigos para funcionar os vídeos Basta você clicar no sininho Que está lá Do botão inscrito Na página principal do canal Assim você receberá o aviso Quando saírem os vídeos novos E foi isso Fui Tchau Tchau